Tá, agora deixa eu entrar nessa parte de que vocês viralizaram ali, né? Que o primeiro vídeo que eu vi de vocês foi esse que viralizou, que eu acho que dá algemas invisíveis, né? Algemas invisíveis, é só algemas, eu vou te falar. Algemas invisíveis, né? E esse foi o primeiro mesmo que viralizou? Não. Não. Quem viralizou primeiro foi a Andorinha Machucada, não foi, não? Ah, foi, foi. Andorinha Machucada. Andorinha Machucada chegou a mais de um milhão. Mais de um milhão e duzentos mil. Foi um milhão e duzentos mil no Instagram. No Instagram. No TikTok também. Aí algemas invisíveis, vem que eu ando depois? Algemas invisíveis foi assim. Aí veio luz acesa depois de Andorinha Machucada. Depois veio Andorinha Machucada. Caramba, então eu tô uma cacetada. Aí veio, primeiro veio a Andorinha Machucada, segundo luz acesa, e terceiro veio algemas. Que algemas invisíveis a gente nem iria gravar ela. O que que acontece? Eu, o Matheus tava na, assim, pode falar, né? Fica à vontade. O Matheus tava, tava na rede lá, deitado. Chego nele e falei, ô, mané. Falei, ô, ô, Matheus, vamos gravar uma moda aqui. Rapaz, eu achei essa música bonita. Eu coloquei no ouvido, assim, tava em dó maior lá, né? Aí eu falei, vamos fazer essa música. Como a gente canta, não tão mais... A gente fez em dó sustenido a música. Nossa, você faz mais agudo que o original ali. É. É, isso. A gente fez no dó sustenido. Daí, o Matheus deitado na rede, eu falei, não, moço, eu queria mesmo gravar só pra stories mesmo. Não gravar pro feed, não. Eu falei, ah, pra stories? Então, eu nem vou sair daqui. Vou nem sair daqui. O Matheus pegou o violão. Eu falei, de jeito, eu nem vou sair daqui. Deitou na rede aqui e tal. Começando a cantar. Aí, eu vou lá pro meu ouvido aqui e tal. Falei, não, vamos voltar de novo. Teve um negocinho que eu não gostei, não. Voltei de novo. A gente é chato pra isso. A gente se cobra muito, sabe, William? Mas é, mas é... O pessoal acha que, tipo assim, você grava um vídeo lá, o vídeo viralizou, aquela coisa mais linda. Só que, às vezes, não é de primeira, né? Não, às vezes... Às vezes vai também. Como já teve vídeos aí que... Eu, particularmente, eu não gostei. Eu mesmo também não gostei. Tipo assim, não é que eu não gostei, né? Eu acho, tipo assim... Tinha alguns detalhezinhos que eu queria... Não que eu achei que tem alguma coisa errada ali. Que eu queria agregar. E eu vi que talvez isso também não seria o ideal, né? E aí, o que que acontece? Eu tô bonita ali, olha. As câmeras do William é boa, né? Daí, cara, eu percebi assim... A gente se cobra, né? Eu, eu... Às vezes, tipo, sai a linha de minha mãe e fica assim, todo mundo lá em casa... Meu Deus, como é que vocês querem gravar de novo? Vocês estão ficando loucos? Vocês estão ficando loucos? E você com uma pulga traidor, ele querendo refazer. E a gente fica querendo... Ô, Cláudio, e aquele detalhezinho? Cara, parece que assim, a gente nunca... Nunca chega ali, tipo, num... Ah, cara, tá 100%, tá bom. Acho que a gente... Porque a gente se cobra muito. Então, o que foi o que aconteceu na luz acesa. A gente começou a gravar e tal. Eu falei, claro, você vai postar? Não, não vai postar. E a gente postou. Aí, o que que aconteceu? Essas são gemas invisíveis que estavam na rede. E daí, o Matheus começou a fazer o segundo. Gravamos lá, gravamos outra vez na segunda. Gravei já a segunda vez que eu ia aqui. Falei, Matheus, vou postar no Instaúrgico aqui. Daí, a pouco, eu analisei. Fui lá no quarto, eu tenho isso. Eu ponho no fone de ouvido. Ficava vendo os detalhezinhos. Eu ponho no fone aqui e escuto várias vezes. Mesmo. Eu escuto várias vezes. Meus cunhados ficam morrendo de sorrir. Porque, às vezes, assim, ele fala de jeito. Pega o celular aqui, tipo... Eu estou passando aqui. Ou eu ou ele está lá longe, assim, ouvindo o vídeo e tal. Aí, passa aqui. Aí, para assim. Volta esse vídeo de novo aí e tal. Sabe? Aí, eu fiquei no ouvido aqui e tal. Falei... Para testar o vídeo de perto. E testar o vídeo de longe. O que que acontece? Eu ponho em vários cantos, ó. Que é para me ver, né? É porque a sonoridade muda, dependendo do jeito que você ouve, né? Aí, eu pus assim no ouvido e falei, moço. Matheus, vamos... Eu postei no stories quando foi com cinco minutinhos lá o vídeo. No stories, engajou para caralho. Peguei excluído os stories. Aí, eu falei, Matheus, vamos pôr isso aqui no feed. Fazer um rio disso aqui. Pus lá. Rapaz do céu. Eu falei, Matheus... É tanto, Willian, que a gente estava com uns... Estava com uma quantidade de seguidores bem, bem, assim... Boa. Estava com uma quantidade de seguidores boa. Não era... É porque já tinha outros vídeos ali, né? Daí, o que que acontece? Eu peguei... Pus assim... Cara, eu deitei. Quando foi no outro dia, quando eu prestei atenção, eu falei, Matheus, olha isso aqui. Você foi me acordar e falou assim, olha como é que está isso aqui, o vídeo que a gente gravou ontem. Cara, seguidores. E, assim, seguidores chegando e o pessoal... E muita mensagem, o direct travava, assim. Nossa, a Nayara Azevedo mandou mensagem, daí vai, vai. Ela seguiu, né? Ela comentou e seguiu nós ali. Daí, começou, velho, e eu falei, Matheus, eu acho que o negócio deu bom. Acho que deu... A gente fez fazer um ferrão-tropeiro e chegou uma feijuada. Daí, daí eu falei... Não, que o ferrão-tropeiro seja ruim, né? Aí eu fui feiju-tropeiro. Daí, o que aconteceu, velho? Eu falei, Matheus, a gente grava isso aqui e vamos ver o que vai dar. E foi girando, foi girando. Daí, a pouco, veio um mestre, um homem aí, um tal de... O Willian Segundeiro, que... Uma lenda. Chegou e fez o vídeo lá e tal. Cara, eu acho que você foi a primeira pessoa que pegou o vídeo para fazer um remix ali, que é falo no Instagram, né? Acho que é assim. Eu acho que você foi o primeiro e depois veio o Leandro e tal. Pra mim, já era um vídeo que já estava lá no tempo, já. Cara, eu não sei... Eu acho que é assim, eu não sei se você foi exatamente o primeiro, mas foi um dos primeiros a fazer o remix daquele, de Algemas Invisíveis. E detalhe, né? Sobre o vídeo e tal, que a gente fala... Ah, não, vamos gravar de novo, vamos gravar de novo. Às vezes, tipo, não é que a gente grava... Pra gravar um vídeo demora, meu Deus, grava 50 vídeos. Às vezes, a gente grava 10 vídeos e a gente vai escolher o primeiro. O que a gente gravou primeiro, entende? O primeiro ali, a gente vai escolher ele. A gente grava pra assim... Comparar. Às vezes, a gente grava pra se autocorrigir. Eu e meu irmão tem isso de... Pra você ver, cara, que não é nem questão de querer... Meu Deus, querer... Seus professores, querer se encar, ser professor um dia, né? Querer se encar ali e tal, tudo mais. Eu acho que é a nossa curiosidade, o nosso amor pela música. Daí a gente... Nós estamos cantando uma música aqui e tal. Claro, vamos gravar aqui. Pra ver. É porque ouvindo, você gravando, ouvindo depois, você consegue ter mais clareza dos detalhes. Tem a noção ali, né? Porque na hora de cantar, às vezes, passa um negócio bem sutilzinho, passa. Mas depois que você ouve, que você vai ver os detalhezinhos ali, né? E a gente tem... Se tem algum erro. E a gente tem esse negócio também do... Do ângulo, né? Do ângulo que a gente tá gravando. Tipo assim... Posicionamento de vocês? E o posicionamento... É. Porque eu tenho uma potência vocal mais que ele. Muito mais que eu, né? Eu não tenho tanta potência vocal comparada a ele. E aí, o que que acontece? Às vezes a gente tá cantando uma música assim... E aí eu e ele paro assim... Cláudio... Tipo assim, pra muitas pessoas, tem gente que pede, né? Que tá ali com a gente na hora. E fala, não, eu quero esse vídeo pra mim. E pede ele já na hora. Entende? Porque pra ele já tá bom, meu Deus. E pra gente eu falo, Cláudio... Eu acho que essa posição não tá legal. Porque a gente fica questionando assim. A gente não tem um gravador profissional. A gente não tá no estúdio. Então, aqui tá o vento e tal. Tá essas coisas aqui. Então, tudo vai influenciar na gravação. Então, já que isso aqui não é o ideal. Não é um estúdio e tal, tudo mais. Vamos ver o que que a gente dá pra fazer. Com o que tem. Com o que tem. O que que a gente faz? Pede pra turma ali ficar silêncio. Ah, barulhou uma galinha. Meu Deus, isso é... É beck louco. A gente gosta. A gente gosta demais. Barulhou passarinho. Até nos vídeos. Nossa, tem passarinho lá no fundo. Sim. Tem galo. Tem moço. Mas é tanto que quando vai pra um local pra nós vamos gravar, só vai eu e ele. Sim. Quando tá lá em casa, o pessoal tá gravando em casa mesmo. Mãe, todo mundo eu peço que faz silêncio. Total. Ele não quer barulho. Barulho do povo conversando. É... Sei lá, cara. Acho que é... Tira o foco da gente, né? E tal. Porque eu acho assim, eu e ele... Não, pode falar. É só isso que ele fala, né? Eu não vou. A gente tá entrevistando aqui o Claudio Matheus. Aqui tá o Will e o Segundeiro. O Will e o Segundeiro. O Segundeiro e o Raiz. Daí, a gente meio que grava ali e tal e pede pro pessoal fazer silêncio e às vezes não é nem, tipo, preocupado com o que nós vamos postar e o povo e isso e aquilo pra viralizar. É só pra primeiro nos agradar ali. É. 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 É.